A câmera de monitoramento de um estabelecimento comercial localizado às margens da BR-63 flagrou tudo o que aconteceu. Observe aí que do nada os veículos se envolvem neste acidente. O Palio, não sei se tentou vir para a pista direita, mas o carro vulnerário que estava atrás colidiu com a traseira empurrando mesmo. Por sorte, todo mundo estava com o cinto de segurança e nada de grave aconteceu com os mesmos. Mas a cena chama a atenção. Mais uma vez, observe aí as imagens. Veja só que ele chega a capotar uma, duas, três vezes e cair dentro da vala de escoamento de água aqui às margens da BR-163. O cidadão que estava conduzindo o Palio ficou no local, meio atondoado. Ele na hora disse que não percebeu quem havia batido na traseira do seu carro. Ele ficou até mesmo, em um certo ponto, sem orientação. Mas aí, as imagens mostram nitidamente que teria sido este carro aparentando ser um carro de serviço funerário, que teria colidido com a sua traseira. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que o Palio parece-me que fez a entrada da pista da esquerda para a direita, enquanto que o carro funerário vinha na pista da direita. Quer dizer, não sei se foi falta de atenção ou alguém cochilou no volante e provocou tudo isso aí que nós estamos mostrando. Conversamos com o condutor que ele falou o que teria acontecido. Eu estava vindo de Primaverinha para sentir o Sinop, eu ia na casa da minha filha lá. Quando eu estava vindo, eu só senti que deu um baque atrás de mim e não vi mais nada. Só vi que rodopiou e caí dentro da valeta. Daí, as evidências já estão mostrando ali que foi alguém que bateu no mim. Todos nós estávamos consigo. Eu, minha esposa e minha neném. Agora o prejuízo fica, né? Agora está tudo aí. Meu Deus, não vai prever para nós. A princípio, até agora, que foi no momento ali, tinha uma ambulância. Daí disse que foi uma funerária que chegou na hora ali. Daí, segundo o pessoal que viu aí, disse que foi uma funerária vermelha. Não parou porque estava com o corpo dentro, é isso? Acho que o cara estava com o corpo dentro, tinha que seguir viagem. Ele não parou. É por causa do direito do senhor agora, né? Vamos procurar, vamos ir atrás para ver o que está acontecendo. Porque a pressa dele, o corpo já estava dentro, morto. Então, não tinha por que ele ter tanta pressa. Segundo testemunhas, o pessoal que estava no carro funerário, disseram que estava com pressa. Porque havia um corpo no interior aí, do veículo. E eles tinham que levá-lo rapidamente até o seu destino. Mas os prejuízos ficaram em cima aí do palho. E agora, quem vai arcar? Quem está certo? Quem está errado? Meu Deus do céu, que situação. Eu sou o Joca de Souza, onde a hora que o fato acontece, já teve Cidade Verde.